Esse não precisa de apresentações, né? Esse é Kennedy, um dos mestres do saxofone. Olha o que ele faz com o fôlego só. Olha a respiração contínua. Essa técnica se chama respiração circular. Veja o que ele faz sem nem sequer parar pra respirar. Gente, é impressionante isso. Eu já teria parado há muito tempo. Nossa. Respiração contínua, pessoal. Pra quem não sabe, é um tipo de respiração que você só respira pelo nariz. Você vai puxando o ar, expira e solta o ar pelo nariz. E vai mantendo o fôlego de sopro. Um único sopro. É incrível isso que ele tá fazendo. Quem é saxofonista aí sabe que isso não é fácil. Quem é instrumentista de sopro sabe que isso não é fácil. É muita técnica. E quem faz, eu venho estudando isso aí, não demora tanto tempo. E ele acho que é um dos que mais demora na atualidade. Sempre foi. E ele continua ainda sendo o que mais segura. Ele já chegou a segurar notas até de cinco minutos. Se eu não me engano, um cinco só não. Acho que até dez minutos, se eu não me engano. Que impressionante isso. Essa técnica de respiração, ela não é uma técnica muito aprovada. Porque dizem que afeta o sistema cardíaco. Mas tá aí. Grande músico. Me siga aí pra mais vídeos.